Música E fala galera, Leo Ramos na área E hoje como vocês podem ver, estão vendo minha caixinha de soma no monitor Quer dizer que é dia de Unbox Bom galera, pra quem não sabe ultimamente eu tenho investido um pouco mais no meu canal Tenho mudado algumas coisas E muitas coisas vão mudar no meu canal Claro que é pra melhor E eu fiz algumas comprinhas E hoje vou mostrar aqui pra vocês E um deles vai ser um Unbox especialérrimo Bom, vamos começar primeiro com um joguito Pra quem sabe eu comprei o 3DS e blá 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 Isso, deixa eu mirar um pouco mais pra lá E tá aqui Super Mario 3D Land Né Eu tô gostando bastante do jogo Ele vem nessa capinha aqui Aí vem a capinha do jogo Mas adivinha o que muda dessa capinha pra essa? Nada Ela é só de papelão E essa é a capinha Aqui tem a fitinha do Mario Que muito bonitinha Tem o meu Aqui é um Um manual bem simples Mas muito bem explicado Como sempre a Nintendo faz Explicando o básico Propaganda dos jogos Opa E esse último eu não vou mostrar aqui É meu código do Nintendo Clube Nintendo Esse foi o primeiro Ah Pra quem não sabe Eu Tô investindo no canal Como eu falei E uma das coisas Não sei se dá pra perceber Mas tá com ruidinho no meu mic Eu já não tava gostando muito do meu microfone Eu queria um headset bom pra poder jogar E o que eu fiz? Eu fui lá e comprei o que? Um PX21 Infelizmente é o modelo do MW3 Pra que a gente sabe O jogo é uma bosta Mas eu vou fazer o que? É o que tinha lá pra hoje Ah Léo Por que você não esperou a versão do Black Ops 2? Porque vai ser uma nota Caré Rirrima E eu não quis esperar Bom Vou mudar pra cá Pra eu poder mostrar Aqui a caixinha Bababá Ele tá aqui dentro Só vou aqui Só foi aberto pra Conferência de Conteúdo né Aqui Vou tirar ele Pronto Caixinha pro lado Bom Aqui temos Alguma coisa Que eu não sei o que é Tem aqui o MW3 Air Force Fork Strut Que é o modelo Opa Tem um papelzinho aqui Tô com preguiça de ver Adesivo Adesivo Tem um Brangnite Propaganda de alguma coisa Da Turtle Beach Tem um código Pra fazer download De alguma coisa Deixa eu ver O que é isso Ah e o manuel Tem um manuel Básico Básico sim Bem explicado né Aqui dentro A gente tem o cabo Do Que vai no console Pro som Né Esse cabo vai Sai do console Pro som do headset Pra ouvir o jogo Opa Esse aqui Cadê Tá faltando um cabo Por aqui O cabo pra usar É No Xbox Engraçado que a série P Do Deve ser Por isso que é PX Mas a série P É pra Playstation E mais também Funciona no Xbox Tem esse cabinho aqui Que é pra poder Falar no Xbox E Vamos a ele Tira Olha só que legal Ele é bem preso E Nós temos O Red Set Vem fila da puta Só um minutito E Como vocês podem ver Isso aqui O controle Está de brincadeira Com a MyFace Saiu Saiu Ah é nada que um Bom trato Bem legal Ele vem bem preso Bom Temos aqui o controle Dele Bem legal Assim Qualidade dele Assim Ele Meio áspero Isso é bem show Aqui Essa entradinha É pro Microfone Do Xbox Tem o volume De chat Volume De jogo Né E Aqui é o bass Né Bem legal Isso No caso é a qualidade De som bass Tem aqui Pra eu mudar O Mutar O headphone É isso mesmo Se eu quiser Simplesmente Mutar O meu O fone Eu posso Em vez de abaixar Muto direto E tem o mute Do microfone Show de bola Isso Bem Como me falaram Ele é um fio Bem podre Mesmo Olha Bom Aqui ó É o red set Olha tem até o Prastiquinho Deixa eu tirar Não vou tirar Não vou deixar ele aqui Ó Tá aqui Ele não vem com a espuminha No microfone Nossa Engraçado Que ele é mole Aqui Não tô acostumado Com isso Aqui escrito Call of Duty Tem o símbolo Do Foxtrot Também Olha os fones Bem confortáveis Com o símbolo Da Turtle Beach Aqui Outro aqui Né E Tem um Olha tem um paninho Aqui em cima Esse é muito show Pra proteção da cabeça Aponta Aqui ó No caso Eu acho que se Por exemplo Se a TV Já tiver a tecnologia De 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 áudio Só conectar Cabo não precisando Daquele adaptador E Aponta USB Né No caso Esse é pra Conversa Em chat Do Do PS3 No Xbox É o outro cabo O que parece É legal No caso Se eu jogar no Xbox Dá pra eu gravar Falar no jogo E falar no Skype Por exemplo Show de bola Isso Muito show de bolas E Esse aqui Vou deixar de lado Pois ele Eu já terminei E um último produto Eu não vou abrir tanto Só vou mais ou menos Dar uma olhada Né Que Pra quem acompanha No Twitter Sabe que eu tô querendo Fazer um trabalho Diferente E que eu comprei Uma mesa de DJ Isso mesmo Comprei uma mesa de DJ Eu já tenho um tempo Que eu queria Eu não vou abrir Confesso Vou assim Vai Confesso pra vocês Que eu não queria Abrir agora Ele Vem com um cabo USB Um puta manual grosso Olha isso Deve ser ensinando Scratch Ensinando tudo Um outro manual Não vou mostrar Mas parece um manual Mais básico Deixa eu pôr aqui no chão E aqui está a mesa Ela está embalada Num Num plástico Pra quem Devo estar por aqui Não sei Mas ele vem com uma Case Pra poder levar E aqui está A mesa de DJ Aqui pra fazer Scratch O volume Aqui é pra escutar Cada lado Tem Tudo bem legal Isso E Não é só Olha Dá pra aumentar A velocidade da música Nossa É muito show Ele acende Aqui quando eu ligo Aí fica mais bonitinho Ele é plástico É um Assim Não é de profissional É claro É pra iniciantes Mas isso Já é bem legal E E eu Espero Poder Assim Trazer Começar a fazer Músicas E etc E etc Se eu começar A pegar as manhas Com certeza Vou fazer Músicas Free Pra galerinha Usar Se eu aprender Legal Lógico Vai demorar Um pouco Deve demorar Uns 6 7 meses Quem sabe Menos Se eu Ter dedicação Mesmo E Era isso Pessoal Queria mostrar Algumas coisas Que eu comprei Eu vou investir Mais no canal Provavelmente Estaria adquirindo É o gato Não é certeza Porque eu não Sim Confesso pra vocês Que eu não me sinto Na necessidade De trocar O meu A minha placa de captura Porque eu gosto Da qualidade dela Mas Dependendo Do futuro Quem sabe Eu até troque Por uma É o gato Ou uma Live Gamer Minha vontade Pra falar a verdade Era aquela Live Gamer HD Mas Por enquanto Isso é só Planos Nada Confirmado E Vamos ver Quem sabe Espero que vocês tenham gostado E Falou O que vocês tenham gostado